Seja bem-vindo ao canal do Avião Agora, vamos conhecer o Montaer MC1. A aviação leve brasileira sempre se destacou por ser representada por marcas tradicionais. Fabricantes como Sejna, Piperware, Neiva, Embraer, entre outros, povoaram nossos aeródromos e aeroportos por décadas a fim. Com seus aviões homologados e, naturalmente, menos acessíveis a uma boa fatia de pessoas interessadas em possuir sua própria aeronave para turismo ou negócios. De uns anos para cá, outros players têm surgido a fim de trazer outras propostas menos onerosas para atender esse público que busca um meio de transporte mais rápido, seguro, simples e menos burocrática de operar e que caiba no orçamento. Pensando neste público, várias empresas de aviação têm apontado suas miras no segmento Aeronave Leve Esportiva, a LI, que é o mesmo LSA Light Sport Aircraft americano, e vem recebendo, aos poucos, medidas para facilitar e incentivar suas operações. E foi neste segmento que a montaera aeronaves apostou suas fichas ao lançar o MC1, Primeiro avião certificado LSA do país e tem, entre outros atributos, ter menos de 600 kg de peso máximo de decolagem, velocidade máxima de 120 km e não mais do que dois assentos. Dentro dessas categorias, os processos de certificação são mais simplificados, barateando os custos com certificações e, consequentemente, o preço. Se você gostou deste vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Você pode também assistir nosso canal de live, canal do Avião Live. Até o próximo vídeo. Aeronave Leve Esportiva